Olá meus amigos, aqui quem fala é o Absalom Cigano, como vocês já me conhecem. Eu quero compartilhar, por acaso, uma pequena coisa que eu aprendi também. Por acaso, eu não sou arranhoso, não sou cínico. Aquilo que eu aprendo, ensino aos meus amigos. Para quem tenha o Cubase 5 e quem grave, isto sei que a várias pessoas vai servir muito. Isto é um VST, que é um vocal, deixando-lhe qual é o nome. Vocal Reader Live Stereo. Vocal Reader Live Stereo. É um programa leve, que é mesmo espetacular. Por acaso, eu uso isso muito nas minhas canções. Porque, na verdade, a cada pessoa que faz uma gravação, na maioria dos chiganos, tem sempre aqueles arranques, e, por exemplo, músicas baixas, e partes, músicas altas. O que eu quero tentar vos ensinar é, tipo, normalmente uma pessoa sem este programa, vamos supor, gravamos tudo normalmente, e há partes que ficam baixas, e outras ficaram altas. e, normalmente, uma pessoa tem que chegar lá e afinar para ficar tudo certinho, que é para não ficar tudo mal. O que é que nós fazemos? Cortamos as partes e afinamos certinho. E agora, por acaso, a Stimberg lançou este pequeno VST, veio junto com alguns quaves. Gosto muito desse VST, e, por acaso, eu uso muito. Por exemplo, isto é um VST. Tu falas, certo? Ou, se estão a ver, tu falas e aquilo aumenta. Como, por exemplo, e sendo palavras altas, como, por exemplo, deixa eu ligar para ali, por exemplo, assim, pronto, aquilo, à medida que vais falando alto, aqui vai descendo, certo? E à medida que vais falando baixinho, aquilo vai subindo. É um programa espetacular, por acaso, eu uso muito, e a mim facilita-me muito, porque, por acaso, eu, antes, era uma pessoa que tinha que fazer cortes, e aumentar certas músicas, para não ficar mal. E, desde que eu conheço este programa, facilitou muito a vida. Mesmo com, há partes que eu canto alto, e outras baixas, o próprio programa aumenta. Mas, para isso, uma pessoa tem que fazer a configuração. É assim, mas, normalmente, eu chego cá, neste programa. Vamos lá, onde é que está o raio do, da 7 do rato. Eu coloco ele neste, que é logo o primeiro que está aqui. e depois a configuração, certo? Eu deixei assim, conforme está. E aí, eu deixei um sol, porque, e aí, eu deixei esse planeta, então eu deixei isso aqui,